Fala embolados, tudo tranquilo? Antes de começar o vídeo deixa o like para compartilhar os seus trabalhos, se inscreve no canal, assim se confere os destaques dos principais jogos brasileirão e comenta embaixo também o que achou do vídeo, assim a gente continua evoluindo a qualidade do nosso canal. Então fiquem com o vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri